Há um jovem que anda aí a fazer um vídeo dizendo que tentaram assaltar-me a mim, XZ do Santos, no Valódia. É mentira. Para já, eu nem sequer frequento Valódia, não vou Valódia, não é uma zona onde eu nem sequer passo de carro, não tenho lá nada a tratar no Valódia. Então, é mentira, nunca assaltaram XZ do Santos nenhuma no Valódia, nunca assaltaram XZ do Santos nenhuma na ilha de Luanda, também tinham feito esse boato. Aliás, graças a Deus, eu nunca sofri assalto. Sabem por quê? Porque eu nem sequer saía de casa. Eu sou aquele tipo de mulher caseira, que é trabalho, casa, casa, trabalho, para tomar conta da minha família. Não sou de festas. Aparece um angolano que diga, vimos a XZ num grupo, passava vida nas farras, até festa do aniversário da própria Caras, que era a minha revista, que eu organizava a festa, eu fazia tudo, cobrava os patrocínios, fazia tudo, e eu própria não aparecia na festa da minha própria empresa. Então, é mentira. Nunca fui assaltada, nem por engano, nem do propósito, e nunca foram mortos jovens nenhuns. Isto é tentativa de difamação. São pessoas que estão tão ligadas aos serviços de bajulação. Estão a tentar fazer isso para sujar-me e dizer que o Zé Eduardo Santos mandava matar pessoas. Porque se o Zé Eduardo Santos mandasse matar pessoas, a Luísa Rogério já não estava viva. Essa sim quase me matou doente, grávida, de alto risco. A vi difamar-me, dizer que eu privatizei a TPA, dizer que eu estava a acumular o cargo de deputada. Com essa administradora da TPA, eu nunca fui a administradora da TPA, não há nenhum diário da República escrito que a XZ é a administradora da TPA. Então, também estava morta o Aguero dos Santos, que passava a vida bêbado, a insultar-me de todas as maneiras, no jornal dele. Havia um outro, do outro jornal, que eu nem me lembro o nome dele, um mulato também, que eu bebia muitas, que já morreu. O Vitor Silva, a Ana Margoso, como difamaram no novo jornal, ela até metia um processo de uma queixa-crime contra eles, e contra a Luísa Rogério, que não deu em nada. Acabaram por me fazer retirar a queixa. E estamos a ver com quem é que eles estão aliados, quem eles estão a defender, portanto, sabemos de ilação, não é? Por exclusão de parte. Se hoje não está com o presidente João Lourenço, é porque já estavam a defender o interesse de um grupo, de um grupo, do qual pelos vícios devem fazer parte do general João Lourenço. Grupo esse, que também estava metido na Orião e Companhias Limitadas. E ficaram muito chateados quando o projeto TPA2 iniciou a cobrar um valor equivalente para um ano inteiro da programação, e a formar 89 ou 90 quadros da TPA, equivalente ao programa Nação Coragem, que era só um programa, que a Orião produzia e recebia o mesmo dinheiro, cobrava, não recebia, era um trabalho, cobrava o mesmo dinheiro do que o programa. O canal TPA2 emitia 24 sobre 24 horas. Na altura, o governo percebeu, com mesmo o valor que a Orião estava a cobrar, só pela nação Coragem, podia-se fazer um canal com visão 24 sobre 24 horas, ainda a formar 90 quadros anualmente. Ficaram furiosos e começaram essa campanha triste de onda. E agora eu pergunto, o dinheiro, eu ainda como deputada, vi a aprovação do Orçamento Geral do Estado, que aprovou um orçamento igual ao da TPA2, no ano de 2018, para os adidos de imprensa, que estão nas embaixadas a fazer o quê? Qual é o trabalho que nós estamos a ver dos adidos de imprensa? O mesmo dinheiro que era gasto naquela TPA2 com qualidade, que era gerida pela minha empresa, empresa na qual eu tinha participação, porque eu não era gestora, como estava como deputada, tinha incompatibilidade de funções, mas o mesmo dinheiro que estavam a gastar naquela TPA2 boa, que o povo gostava, foi o mesmo dinheiro que em 2018 se gastou a pagar salários e benefícios para os adidos de imprensa, que não aportam nada, não fazem nada, vivem só de bajular os embaixadores, fazerem trabalho, a maior parte deles, de militantes do MPLA, de bajulação, que também não é nada de jeito, e nem sequer vemos a atividade deles na promoção da imagem do país, nem nada. Então, para alimentar 30 ou 40 marmanjos fora do país, que cada um acho que tinha um orçamento de 20 mil dólares ou euros por ano, cortaram um serviço, uma empresa que custava um serviço, que o povo gostava. Então, a dor que essa gente tem, e sempre teve, é que apesar de tudo, as sítios onde eu estou, prestam serviços de qualidade, e a bom preço comparado aos preços do mercado na época, porque fazer televisão em 2007, 2008, não tinha o mesmo custo que fazer televisão hoje em dia. Hoje em dia, até um telefone quase, ou uma câmera, que antigamente eram semifotográficas, pode gravar um programa de televisão, pode se editar um programa de televisão num telemóvel. Há 12, 15 anos atrás, não era assim. Os custos de televisão eram altíssimos. O equipamento era caríssimo. E em Angola não havia quadros capazes de produzir esta qualidade, que hoje há. E nós, na altura, tivemos que mandar quadros fora para formar esses quadros, que hoje estão no mercado, a dar cartas, foram formados. O celeiro desses quadros foi esse o nosso projeto, que incomodou muito os senhores da Orion, ficaram com dor de cotovelo, andaram a instrumentalizar essas pessoas que andaram a fazer aquelas campanhas todas, porque sabemos que o Novo Jornal foi criado pelo MPLA, pessoas ligadas ao MPLA, do qual também faz parte o atual presidente da República, João Lourenço, Eugênio Neto, conjuntamente com Álvaro Sobrinhos e outros, para criar supostamente a tal democracia, liberdade de expressão e tudo mais, que o MPLA propalava. Mas essa liberdade de expressão, afinal, era feita, ou utilizada, com propaganda, com perseguição, à família, na altura, do presidente da República, tal como eu, por exemplo, que fui difamada pelo próprio Novo Jornal, que era alimentado com dinheiros do MPLA. Por quê? Porque criam o poder, porque criam. Não era afastado de Eduardo Santos, estava há muito tempo no poder e achavam que aquilo era mal. Que até eu própria, como filha, já estava cansada, mas tantos anos mesmo, presidente. Porque não era por isso. Era porque queriam ir para lá, eles, o grupo deles, para o poder. Como conseguiram. E agora o país está como está.